Olá, amigos do YouTube! Aqui quem está falando é Paulino Força e hoje eu trago mais um vídeo. Um vídeo sobre ferramenta, mas primeiro eu já peço a você que não é inscrito que se inscreva. Assim me incentivo a postar novos vídeos. E vocês que estão se inscrevendo, muito obrigado! São vídeos variados toda semana. Faz toda a diferença. Estou pedindo que vocês se inscrevam para dar aquela focinha. Bom, sem mais delongas, o que aconteceu que eu assustei com essa máquina aqui? Volta e meia sempre eu faço manutenções na ferramenta. Mesmo que seja só de limpeza ou até alguma coisa de partes elétricas e até mesmo lubrificação. Então, óbvio que as mais velhas, assim dizendo, mas essas aqui estão show de bola. No entanto, eu tenho vídeos que mostram diversas manutenções em ferramentas elétricas. Bem interessante, bem fácil de resolver. Muitas das vezes você nem vai precisar de sair de casa e nem gastar algum dinheiro. No entanto, aqui temos um detalhe sobre esse martelete. Quando eu comprei esse martelete, eu comprei faz muito tempo. E eu comprei no sentido de, para poder romper algumas coisas e eu conseguia sentar piso, porcelanato, fazer um novo revestimento. Muitas das vezes a gente está preocupado em fazer reforma. Então, você quer mais agilidade. E eu estava acostumado a tirar um piso para fazer um novo revestimento utilizando marreta e talhadeira. Então, eu vou fazer esses detalhes. Só que quando eu comprei esse martelete aqui, foi uma evolução incrível. E agora eu gostei tanto que eu até estou pretendendo comprar um demolidor para serviços mais brutos. Talvez chegue aí no canal, daí a pouco. Mas vamos ver aqui. O que acontece? No entanto, quando eu estava limpando minhas ferramentas, etc. Fazendo algumas manutenções. Até suja ali. Manutenção de limpeza mesmo, né? Então, eu me deparei com esse manual antigo. Como vocês conseguem enxergar aí? Com esse manual aqui, desse martelete skill 750 watts. Sim, ele não é um tão robusto, mas está me servindo bastante. Então, eu estava bem... Eu falei assim, vou dar uma lidinha aqui básica. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Vou dar uma lida básica, me dar uma olhada. Já está até meio amarelado, já faz tempo. Eu estou bem aqui. Eu gosto de ler manual. É como se fosse um livro. No entanto, eu precisava dele rápido. Então, pesquisei, pesquisei, pesquisei. Achei um bom, um custo bom, um atrativo, né? O custo-benefício dele. E acabei pegando ele. Mas, olha aí, talvez eu tenha esquecido desse detalhe. Muitas pessoas falaram... Desculpa, gente. Mas tem, tá? Eu estou empolgado. Muitas pessoas falaram que... Quando eu postei ele, eles falaram assim... Olha, esse aí, ele não tem um reversível para poder desparafusar e parafusar. O reversível dele é para desatarraxar uma broca que fique arrochada em determinado tipo de buraco, né? Que você esteja perfurando. Ah, deve ser, né? O tanto que ele é robusto. Não faz sentido ele ter esse sentido de parafusadeira, pois ele é muito pesado, né? Mas vamos ler aqui. No manual. Exatamente. Eu fiquei empolgado com isso. Quando eu estou bem vendo as figuras dele, mostrando aqui tudo que eu já sei, né? Que ele tem aqui um modo de aceleramento ali no gatilho. Tudo bonitinho. Tartaruga com ele aqui e tal. Aí tem as rotações. Véia aqui. Um símbolo de madeira com parafuso. É, olha só. Aí eu falei, vai, o que é isso? Então aqui dizia, então parece que tem alguma coisa a mais aqui. Quando eu cheguei, lógico que tem as suas medidas, né? Igual toda máquina perfurante. Então aqui mostra que ele pesa, se eu não me engano, 3 quilos e 100, talvez, ou alguma coisa desse sentido aí. Mas aqui ele é 750 watts, né? Não sei se vocês estão enxergando. Aí eu fui lendo, né? Aí ele tem as suas rotações, bruto, reverso e reverso. Então engate rápido SDS, consegue perfurar até 13 milímetros, ferro, 24, é concreto, alvernaria, monstro, né? E aqui chega em madeira 30 milímetros, martelete e tal, tal. E aqui mostra, olha. Aqui está mostrando chave Philips, pose, drive, fenda plana. Então aí, eu fui voar. Então quer dizer que ele é parafusadeira. Então o que eu fui folhear aqui e ver mais um pouco? Vamos ler aqui. Então folheando no manual, aí tem algumas especificações técnicas aqui, que é muito importante que você leia. No caso eu não li na época ou eu esqueci desse fator. Talvez porque eu já tinha uma profisadeira e foi relevante. Mas só que é muito importante. Não sei se vocês vão conseguir ler, porque está ruim aqui ver. Deixa eu segurar um pouco. Para pequenos trabalhos, etc. Só que 30% é que eu estava no sol, estava no sol ali agora há pouco. Então eu cheguei aqui nessa parte aqui e aí eu não estou enxergando muito bem. Mas é isso mesmo. Aqui vocês podem ler aí, vou deixar aí para vocês bem interessante e ler tudo. Aperta a pausa e dá uma lida para vocês verem. Ou seja, essa máquina aqui, ela também é parafusadeira e eu não sabia exatamente. Então vamos mexer aqui agora. É isso, deixa eu focar a câmera um pouco. Para que a gente possa fazer os testes. Então eu vou tirar essa ponta aqui. E aí. Olha aí. Olha. Então, vamos lá. Não vai fazer nada muito robusto, né? Porque ela não é própria para isso. Mas eu fiquei bem curioso para saber se ela consegue. Algumas pessoas já falaram que isso aí é só para desarrachar aí. Quando a broca fica presa na parede. Mas aqui não. Aqui da forma que ela consegue fazer. Lembrando que era um pouco mais robusto e eu vou falar os prós e contras de todos os detalhes aqui que eu vou fazer dos testes. Vou começar com parafusos pequenos e vou aumentando gradativamente. Só um teste. Só para a gente saber se realmente ela consegue, né? Vamos ver aqui. Acho que vocês colocaram. Não sei se vocês estão enxergando. Olha o tamanho do parafuso. Vou pôr aqui. Só o peso da máquina já vai furar o trem para dentro. Meu Deus. Vamos ver aqui. Tem que ser devagar assim, né? Aí. Está indo, ó. Bom, um foi. Vamos pegar um pouco maior aqui. Olha o tamanho desse aqui. Vamos pegar um pouco maior 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 aqui. Vamos lá. Vou trocar o bits agora. Vamos lá. Olha isso! Olha isso! Vamos lá. 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 Olha só que da hora. Que da hora. Depois eu vou falar o que acontece nesse sentido. Agora eu vou tentar desparafusar esses parafusos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Bom, e agora o veredito sobre essa máquina. Uma máquina que conseguiu fazer tanto parafusar parafusos pequenos que exigem cautela, tanto parafusos robustos, que exigem força. Mas temos alguns pontos a observar para esse sentido. Vou colocar esses parafusos aqui mesmo e vamos falar sobre. Aqui estamos falando de um martelete rompedor da Skill de 750 watts, que ele é meio monstro para o sentido de parafusar e desparafusar. Consegue? Conseguiu sim, conseguiu, mas vamos observar. Quando a gente fala de uma parafusadeira, falamos de um torque regulável aqui na ponta. Isso faz com que, quando você estiver parafusando, você consiga saber exatamente qual torque precisa para cada tipo de manutenção. E para esse sentido, vamos colocar um exemplo. Então, você está parafusando em uma madeira mais robusta, mais rígida. Você vai começar no torque 1. Aí você começou a parafusar e você percebe que ela deu um aviso sonoro, que as parafusadeiras têm isso. É como se fosse um barulhinho de catraca, mostrando que precisa de um torque a mais ou está tranquilo. E como que você vai ver isso? É assim. Você coloca no modo 1, caso a madeira é mais robusta, só para você perceber. E aí, quando você for parafusar, ela vai dar esses estralos. E aí significa ou que não tem torque o suficiente, aí você vai ver que o parafuso não afundou total, ou que já chegou no seu limite. E aí já está bom. Aí o que você faz? Se ele não afundou total, você aumenta mais um torque aqui. Se não deu, aumenta mais um e assim por diante. Quando você ver que o parafuso entrou totalmente na peça, aí você vai ver que aquele é o torque correto, já está marcado aqui. Aí você vai conseguir fazer todo o trabalho no móvel que seja, né? Se você tiver em mente. Então é bem interessante ter esse tipo de torque aqui, os Newton. Já essa aqui não. Essa aqui não tem aqui a regulagem de torque, né? Porque era uma coisa mais robusta, mas aqui temos esse gatilho. Esse gatilho é igual ao acelerador, que quando você vai apertando, ele vai aumentando a velocidade gradativamente. Não o torque, mas a velocidade. Então isso aqui dá para você regular mais ou menos alguns fatores. Então você coloca, já que aqui temos uma regulagem de tanto de velocidade que vai. Então aqui você vai regulando aqui. Então quanto que mais você aperta, mais rápido vai ficar. Então quando você coloca para esse modo aqui, então você vai apertar menos, ou seja, vai rodar mais devagar. E é desse jeito que eu acho que você deve utilizar esse martelete como parafusadeira. Então você vai com cautela, coloca ali na peça, vai com cautela rodando devagar para acertar o ponto. E depois vai apertando um pouco mais no gatilho gradativamente até você conseguir encaixar o parafuso. Então isso depende muito do qual espessura de parafuso, do que você está utilizando e manuseando. O tipo de parafuso, se é alvernaria, madeira, etc. Então ela consegue fazer. No entanto, aqui estamos falando de uma ferramenta robusta, para trabalhos robustos. Ela é bem grande e aqui muitas das vezes você vai precisar, para utilizar esse tipo de ferramenta, ou uma auxiliar aqui para ficar melhor no manuseio, porque ela é pesada mesmo. Agora em contrapartida temos aqui a parafusadeira, que é toda mais leve e própria para você fazer trabalhos mais rápidos, etc, etc, e assim por diante. Mas não quer dizer que você não consiga fazer o trabalho. Só que essa aqui você vai ter de ter mais cautela. É para um serviço ou outro. Igual eles falaram, é para pequenos trabalhos ali. Vamos supor que a sua bateria acabou e você tem que continuar parafusando. Ou você precisa de parafusar um parafuso mais robusto. Então para esse sentido vai se encaixar. No entanto, temos que ter cautela. Porque se você utilizar muita força no acelerador de uma vez só, quando você estiver parafusando e se parafusando, é perigoso que você espane a rosca do parafuso, espane a rosca. É perigoso também que você parta o parafuso em determinados tipos de madeira ou o que seja. Então aqui é com cautela. Ela dá para fazer serviços de parafusar e desparfusar. Ela foi feita para isso também. No entanto, temos que fazer com cautela. Igual eu disse antes, vamos devagar. E depois aumentar a rotação com cautela no gatilho, para que você consiga exercer o modo de parafusar e desparfusar. Essa aqui é uma robusta, para você romper revestimentos que não estejam ao agrado e fazer reformas, etc. Dá para fazer diversas coisas. Parafusar, desparfusar, utilizar como martelete. Mas vai chegar no canal o martelete do emunidor, que é um pouco mais robusto. Bom, esse só foi um vídeo mostrativo se essa máquina consegue parafusar e desparfusar em madeira. Provavelmente a alvernaria aqui também se encaixa no perfil. Então, se vocês gostaram desse vídeo, quer mais vídeo como esse, largue um joinha, se inscreva, compartilhe. Deixe o sininho ligado, que vai fazer toda a diferença. Lembrando também que essa aqui é mais pesada. Ultrapassa os seus 3 kg. É mais pesadinha mesmo. Então, para um serviço contínuo, é mais optável que você utilize uma parafusadeira. Para um serviço ou outro que você precise ali na hora, essa aqui vai se encaixar perfeitamente. A única coisa é que vocês vão ter que ter cautela no momento ali de quando vocês começar a parafusar. Porque ela é mais robusta. Então é isso aí. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui! Ah, monstro ela, hein? Bem grandinho, olha aí. Fui!